Oi, eu sou Luciene Ferretti do nosso ateliê Luciene Ferretti e hoje estou trazendo para você mais uma dica do nosso ateliê que foi gravada lá na Ateliê na TV. Você sabia que é possível fazer uma barra utilizando o termocolante definitivo Teclabel? Ah, então já aproveita e se inscreva no canal para você estar sempre por dentro de todas as dicas e vem comigo para você não perder nada. E na nossa dica do dia, Luciene vai mostrar para vocês sugestões de como utilizar o termocolante Teclabel, trouxe sugestões diferentes. Tudo bem? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Hoje é uma dica com o termocolante Teclabel, que as meninas me procuram muito para saber como é que faz barra de calça, barra de cortina, substituindo a costura com uma colagem definitiva. Então, olha aqui, rapidinho eu vou mostrar para vocês, aqui é o termocolante Teclabel, essa parte brilhante é a parte da cola, essa que vai entrar em contato com o tecido, essa outra é do papel protetor. Eu cortei aqui 3 centímetros, mas você vai fazer de acordo com a sua necessidade para fazer a barra da cortina, né? Estou utilizando um tecido aqui de algodão, vou colocar aqui a parte da cola em contato aqui com o tecido e vou fazer aquela primeira colagem de 3 a 5 segundos, temperatura algodão, passando em toda a extensão, que vai dar essa nossa primeira colagem aqui do produto. É muito fácil de fazer. Aqui desse lado já está adiantado, que eu vou tirar o papel protetor. Ele sai bem facinho, olha. E eu já vou dobrar aqui, assintando aqui a minha barra. Essa aqui é uma barra simples, tá? Coloco o papel protetor aqui em cima e vou contar pausadamente também temperatura e algodão de 20 a 25 segundos. Isso vai garantir uma colagem definitiva e perfeita da minha barra e eu vou poder lavar tranquilamente que não vai descolar. É como se você fizesse um sanduichinho com um termocolante no meio. Isso mesmo, é a costura sem costura. Isso que as meninas sempre perguntam, como é que eu faço, Lucene, a barra da calça, a barra da cortina. Aqui ela está simples, mas eu posso fazer uma barra dupla também, que dá pra fazer muito bem. Aqui, olha. No jeans é a mesma coisa? Mesma coisa no jeans. Tem gente fazendo no jeans, né, pessoal? Lógico, homem que não gosta de costurar, não sabe costurar. Aqui ela está simples, daí eu faço o mesmo procedimento. Então eu pego novamente o termocolante Teclabel, coloco aqui e venho mais uma vez aqui. Mas isso, Doutanha, se eu quiser fazer uma barra dupla, agora pano de copa, não há necessidade, mas às vezes a pessoa quer fazer numa cortina uma barra dupla, vai fazer o mesmo procedimento aqui. Daí já desvira aqui, tira o papel protetor, dobra. Aqui, olha, já está dobrada a barrinha dupla. É só colocar aqui, olha, o papel protetor novamente e minha barra está pronta. Então eu vou estar substituindo a costura com uma colagem definitiva, que eu posso lavar normalmente, que não vai soltar. É só obedecer o tempo de 20 a 25 segundos e a temperatura ao algodão, como está aqui nesse shortinho. Você pode pegar pra mim aqui? O shortinho, é... Não, eu queria... Dá pra mostrar aqui, se quiser. Aqui, né? Aqui, você disse? Isso. Ó, está mostrando bem ali. Esse aqui, né? A parte de baixo. Isso mesmo. Daí eu vou até mostrar aqui pra você, ó, que a gente pode fazer assim, ó. Não solta, pode lavar tranquilamente, que não vai soltar. Agora, claro, né, Luciene? Além das barras de calça ou da própria cortina que você sugeriu, eu posso fazer aqui peças decorativas com essa mesma ideia. Sim. Vem com o ferrinho em cima, de 20 a 25 segundos, você falou, né? Isso mesmo. Que nem a gente está vendo no pano de copo aqui, a gente não precisa casear. Pra quem não quer, não gosta de casear, você pode estar utilizando o termocolante Tecleibro pra fazer os produtos decorativos, pet aplique, sem a necessidade do caseado. É isso que ele veio proporcionar a colagem definitiva. É um produto que tem esse diferencial. Pode submeter a lavagem tranquilamente, que a artesã não vai ter problema. Agora, pro verão, agora pro ano que vem, ó. Aqui elas estão mostrando algumas das peças aqui, que a Luciene falou, não esquece de mandar beijo para a... Vera Guimarães, a minha amiga querida, que aqui trouxe as etiquetas pra mim, presenteou com essas etiquetas maravilhosas. E o pessoal do meu grupo, né, Doutor? Não pode esquecer as meninas do grupo. Põe o Facebook, lá que a Luciene tá famosa. É o Facebook Nosso Ateliê, não é isso? Isso, Nosso Ateliê Luciene Ferretti. Beijo. Tem um canal no YouTube também que você ensina a trabalhar... Isso, toda semana tem aula gratuita, isso, com termocolante Tecleibro, entretela dupla face Tecleibro, que faz as artes decorativas. Tá sempre no Nosso Ateliê. Gostei muito desses quadros decorativos, né, porque muita gente deve estar perguntando também que materiais que a gente pode trabalhar. Você trouxe no tecido, mas eu posso trabalhar com feltro... Com feltro, ele tem uma colagem excelente no feltro, termocolante Tecleibro, pra fazer lembrancinhas, enfeitos de porte de maternidade. Então, é vasto, gente. É só seguir aí nas redes sociais que eu vou dar dica pra você. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Tá, aí tá o Facebook e o canal do YouTube. Vamos colocar os contatos da Tecleibro também. Grande parceira aqui do nosso programa, trazendo pra vocês sugestões e produtos aí que facilitam e muito você no dia a dia. É sempre bom lembrar que vocês encontram os produtos da Tecleibro nas lojas de todo o Brasil. Peça e exige aí o termocolante Tecleibro, que a Luciene adora e que ela trabalha, claro, com muitas ideias com o mesmo termocolante. Pra você trabalhar em barra de calça, cortina, camiseta, ela trouxe toalha, trouxe muitas sugestões aí. O famoso patch aplique continua em alta e você poderá e deverá utilizar aí os produtos da Tecleibro também pra criar as suas peças. Sejam elas pra você dar de presente ou pra vender e ganhar dinheiro. Então, você gostou dessa dica? Ah, espero que você tenha gostado. Então, não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar também. E te espero na próxima. Muito obrigada e até lá!